Música O cabo Manuel Cristiano da Polícia Militar de São Pedro de Alcântara recebeu na tarde desta quarta-feira, 5 de julho, moção de aplauso na Assembleia Legislativa. O oficial conteve indivíduos que cometeram um assalto em uma residência no bairro de Forquilhas, em São José. O proponente da homenagem tem o deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. O cabo Manuel que enfrentou três vagabundos armados que cometeram um assalto com crianças dentro de casa que roubaram carro, roubaram vários objetos e esses três tiveram, para a nossa sorte e para a infelicidade deles, cruzaram o caminho desse policial militar que sozinho na viatura fez o retorno, foi para o combate com eles e troca uma intensa troca de tiros e que culminou na prisão dos três vagabundos. Então, o reconhecimento nada mais justo para que esses policiais tenham a valorização da sociedade catarinense. Após a ação, todos os itens furtados foram recuperados. Extremamente grato pelo carinho e reconhecimento do deputado. Agradeço também a polícia militar, a instituição. Sou grato a todos, só tenho a agradecer. Na avaliação do prefeito de São Pedro de Alcântara, a homenagem promove a valorização da categoria de profissionais da segurança pública. É de extrema importância a valorização nesse trabalho difícil, com esse grande risco que o cabo Manuel teve diante daquela ocorrência e conseguiu estar prendendo esses três vagabundos com muita sorte para toda a sociedade e para toda a segurança também da cidade de São Pedro de Alcântara, onde aconteceu na cidade de São José, mas se deslocaram a São Pedro de Alcântara. E lá, então, obtivemos sucesso. Isso é de extrema importância, porque tem a valorização desses profissionais da área de segurança, que é a polícia militar, que atua diariamente nesse combate contra esses marginais.